E a mudança oficial do secretário-geral das Nações Unidas aconteceu neste fim de semana. O diplomata coreano Ban Ki-moon entregou seu cargo no sábado e ontem, 1º de janeiro, assumiu o português António Guterres. Acompanhe na reportagem da TV Brasil. O ex-secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, se despediu em um último discurso a diplomatas e funcionários. Ban Ki-moon foi o oitavo secretário-geral da ONU. No lugar dele, assumiu o português António Guterres. Ele foi chefe do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e chega à ONU com um desafio de fortalecer a organização. Em sua primeira mensagem oficial, Guterres ressaltou o desejo pela resolução de conflitos. Neste primeiro dia do ano, peço a todos que partilhem comigo um propósito de ano novo. Façamos da paz a nossa prioridade. Façamos de 2017 um ano em que todos, cidadãos, governos, dirigentes, procurem superar as suas diferenças. Seja através da solidariedade e da compaixão nas nossas vidas cotidianas, seja através do diálogo e do respeito, independentemente das divergências políticas, seja por vir de um cessar-fogo num campo de batalha ou mediante entendimentos conseguidos à mesa de negociações para obter soluções políticas. A procura do bem supremo da paz deve ser o nosso objetivo e o nosso princípio orientador.